Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Chegamos ao fim dessa série. A série Deus não rejeita oração. Hoje é o sétimo dia. E eu pergunto pra você, eu começo perguntando. Na sua oração, você tem glorificado a Deus? A sua oração você tem glorificado o Eterno? Deus nos diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O próprio Jesus fala que vem o teu rei. Ele glorifica a Deus no início da oração. Vamos orar, ó Eterno Deus. Pai, que nesse último dia, a direção que esteve conosco todos esses dias durante a série, continue conosco, dando-nos o entendimento, a sabedoria, a tua graça e a tua misericórdia. Ó Eterno Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus. Veja só, na oração de Ana, Ana, ela fez questão de glorificar a Deus. Ana glorificou a Deus na sua oração, dedicando a vida do seu filho ao serviço do Senhor. Por isto, agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor, Samuel 1, 28. Ana e seu esposo retornaram a Ramã, que quer dizer altura, voltaram a ter uma vida de oração. Precisamos viver na dimensão da oração, na vida de oração. Ela fez parte da vida de Ana. E tem que fazer parte também da nossa vida. É super e é muito importante saber que sempre teremos parte do que nos pertence. ela assumiu as suas responsabilidades. Ele rendeu glória a Deus. Observe que na sua humildade, na humildade de Ana, como ela reconhece isso, graça a Deus. Samuel significa Deus responde. Até no nome do Samuel, ela pôs para glorificar o nome de Deus. Deus responde. O significado de Samuel é Deus responde. Até ela colocou, porque toda vez que ela chamar Samuel, ela ia lembrar a Deus responde. Samuel, nossa, Deus responde. Todas as vezes, ela lembrar que Deus responde. Veja a oração de Ana. Ela vai dizer para nós, então Ana orou, dizendo, o meu coração exalta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se com os teus, com os meus inimigos, porquanto regozijo na tua salvação. Deus continuou abençoando, dando-lhe mais, sabe quantos filhos que Ana? Ana orou em busca de um filho só. Senhor, ela não foi lá e pediu uma oração para ter muitos filhos. Senhor, se o Senhor me der um filho, ela poderia pegar aquele filho, entregar ali, e nunca mais ter mais nenhum filho. Mas ela já estava satisfeita. Mas o Senhor conhece o oculto profundo, o escondido. Ele sabe essas intenções do coração. E ela teve mais, quantos filhos? Cinco filhos. Ana teve mais cinco filhos. Então ela abençoava, Eucana, a sua mulher dizia, o Senhor, te dê esta mulher descendência pelo empréstimo que fez ao Senhor. Ela considerava, o marido dela considerava que ela foi lá e entregou um filho. E ela considerava que não empréstimo que eu entreguei a Deus. Então Deus vai me abençoar porque eu abençoei a Deus. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor Ana e concedeu e teve três filhos e duas filhas. Três filhos e mais duas filhas. Cinco filhos. Extremamente, o menino Samuel crescia diante do Senhor. E se passava o tempo, a promessa, Samuel crescia diante do Senhor na sabedoria. O seu pedido, o seu filho crescia perante a Deus. Ela fez, Deus faz. Com a mulher estéreo, habite a família. Seja alegre a sua mãe, os filhos e louve ao Senhor. Salmista diz, Ana voltou para a casa feliz. Deus mudou a sua história e ela tornou mãe dos maiores profetas de Israel. Que foi Samuel. Que ungiu Saul, que ungiu Davi. Samuel. Que foi na casa de Jessé. Foi lá na casa de Jessé. E uma intimidade tão grande com Deus. Jessé, lá na casa de Jessé, para lá. Cadê? Vamos pegar o azeite. Vamos consagrar. Pegou o azeite. É esse? O azeite é esse? Vamos derramar o azeite. É esse? Não é esse. Esse é grande. Deus falava com Samuel assim, não é esse não, Samuel. O ser humano olha o exterior. Eu, o Senhor, eu olho o interior. Olha só. O que Deus, a intimidade que aquele menino teve com Deus. Primeiro momento, Samuel, Samuel já é um garoto dormindo ali no quarto de Eli. Ele escuta uma voz. E ele corre. vai até Eli, você me chamou. Não, não fui eu. Uma, duas, três. Na terceira vez, Eli entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. Deus chamando Samuel no compromisso. E naquele momento, Eli orienta. Quando chamar, fala, Senhor, eis-me aqui. E chama mais uma vez, Samuel. Ele levanta o Senhor. Eis-me aqui. um dos maiores profetas da Bíblia. Samuel. Então, ela voltou na oração. Ela não esquece de glorificar a Deus. Quando pedires algo para que seja glorificado em tudo. Que tudo o que ele faz na vida para que seja para a glória de Deus. Tenha, meu irmão, a paz. Porque você, nessa série, esteve conosco. Eu tenho certeza que Deus falou grandemente contigo nesses dias, nesta série. Samuel 1,28 diz, Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, enquanto ele viver, pertence ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. A outra mensagem é, Ele fez com a mulher que não tem filhos. Seja respeitada no seu lar. E a torna feliz dando-lhe filhos. Quais são os filhos que necessitam para a sua vida? Qual que é o azeite que Samuel vai aí agora derramar sobre a sua cabeça? A tua bênção, lembre-se, consagre ao Senhor, apresente ao Senhor. Coloque ao Senhor em primeiro lugar diante de toda a situação, diante de todas as coisas. Reconheça que é Deus. Ele não é pelos meus braços, não é pela minha força. É Deus que me entrega, que me capacita. É Deus que me dê sabedoria para que eu possa fazer, administrar as coisas que Deus permite. Sim, é a permissão de Deus. Neste mundo somos médios passageiros. Já estamos todos com a passagem de compra para partir. Não saberemos como, quando, não sabemos. Por isso que o Senhor diz que nós devemos estar preparados. Preparados que podemos ser recolhidos para a glória a qualquer momento. tendo a certeza que aonde nós estiver com o Senhor, lá nós estaremos engrandecendo o nome dele. Sabendo que aquilo que os talentos que ele nos entregou, estamos fazendo bom uso e também para a glória dele. E que através desta série, que através deste momento, a sua vida seja transformada. Que a sua vida tenha um encontro verdadeiro com Deus como ali teve Ana. Que a sua vida seja uma vida de testemunho para a glória do Senhor. Vamos orar? Ó poderoso Deus, eu encerro agora esta série. Dando a certeza, Senhor, que todos aqueles que receberam o milagre neste momento, a resposta, foi tudo para a Tua glória, tudo para o Teu poder, porque somente o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória. Senhor, neste último dia, eu lhe peço, vai de encontro, Senhor, a cada gemido, a cada oração, a cada família, visite a Deus este homem que às vezes está fraco até para orar. Mas eu tenho a certeza que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força e vai fazer com que este homem, esta mulher, ergue a cabeça e continue. E que não desiste. Pai querido, se tem algum pensamento negativo, se tem alguém pensando em desistir da vida, que venha se desfazer todo o mal sobre esta família, sobre este homem. para que a vida deste homem seja exaltada e glorificada para a Tua glória. Ó poderoso Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Meu irmão, obrigado aí mais uma vez. Compartilha aí. Eu te digo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A paz do Senhor esteja com todos. Amém? E graças a Deus por isso.